A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Desde a terça-feira, 24 de maio, os motoristas passaram a ter mais uma obrigatoriedade na condução de seus veículos. Conforme a Lei nº 13.290, de 2016, que alterou o artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro, para que todo o condutor mantenha aceso os faróis dos veículos, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. A medida entra em vigor no dia 8 de julho. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal informou que usará o período até a lei entrar em vigor para orientar os motoristas durante as abordagens e em ações educativas. Após o período, os veículos flagrados com o farol desligado serão multados com infração média. A nova medida foi adotada pelo Governo Federal para tornar os veículos mais visíveis nas estradas, contribuindo para a redução dos acidentes. Legenda Adriana Zanotto